Oi gente, tudo bem? Vim hoje aqui num vídeo que nós vamos mudar o quartinho da Paulinha Conforme vocês viram aí num vídeo atrás, eu fui no centro da cidade com ela A gente comprou algumas coisas, vou dar uma repaginada no quartinho Que agora que ela cresceu, né, e a gente já sabe mais ou menos o que ela gosta, o que ela não gosta E vai ser tudo surpresa Então ela tá lá na sala assistindo televisão, a gente vai mexer e mudar aqui no quarto O Vinícius vai me ajudar, daqui a pouco ele vem aqui falar oi pra vocês E vocês vão acompanhando essa mudança e depois eu vou mostrar a reação dela Quando ela ver tudo mudado aqui no quarto Então vamos lá Gente, então o Vinícius vai ajudar o pai da criança Bom dia, tava penteando o cabelo Não tem cabelo Bom gente, primeira coisa, a gente tá pensando em mudar a disposição dos móveis Que a caminha dela tá desse lado, perto da parede Desse lado tá o guarda-roupa E aqui ó, tá esse armarinho que era meu Só que eu vou deixar pra ela pra guardar os brinquedos Depois eu mostro pra vocês como que ficou Então vocês vão vendo aí como que vai ficar E aí Tchau, tchau, tchau Gente, eu peguei o cabelo Peguei aqui a mesinha dela, ó Essa daqui Que é das princesas E aí pra combinar com o quartinho Vou até dobrar ela aqui Vai ficar mais fácil Eu comprei esse papel aqui Com o tact, ó Adesivo Então eu vou encapar essa parte de cima Onde tem o desenho Pra ficar bem bonitinha Bonitinha E aí Gente, ó, a mesinha eu terminei. Já encapei ela inteira. E agora eu vou encapar essa parte aqui, ó, da cadeirinha, tá vendo onde que tem o desenho? Aqui atrás também tem. Só que aqui atrás tá com umas coisinhas de cola. Aí eu vou passar um álcool pra tirar e vou ver se eu vou pôr aqui também. Mais provável que eu coloque desse lado. Gente, tem também esse cesto aqui, que na verdade é de roupa, né? Mas a gente coloca brinquedo. E ele é dessa bailarina, ó. Só que aí, como sobrou papel adesivo, eu vou pôr aqui também. Esse aqui, ó, pra combinar com tudo, né? Pra tudo ficar no mesmo tema. Então eu vou cortar e vou colocar ele também. Tchau, tchau. 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 Tchau. E vou colocar glitter Que eu comprei um glitter e vou passar glitter nessa parede Então vai ficar cinza com brilho Aqui em cima provavelmente vai ficar assim mesmo Só vou erguer aquele fio e colar ele lá bem pertinho E aí por enquanto tá assim O guarda-roupa a gente puxou um pouquinho mais pra cá Deixou um cantinho lá A cama ainda tá cheia de coisa porque eu ainda vou organizar e arrumar Aí aqui ficou assim, ó, por enquanto Colocou a lousinha ali A gente pregou ela na parede Pra ela poder brincar E aqui eu coloquei esse negocinho Vocês lembram que era a mesinha que tava do outro lado Então eu dei a ideia pro Vinicius virar ela E pregar na parede E vai ficar os livrinhos, tá vendo? Pra ela sentar aqui na mesinha Que vai ficar a cadeirinha e o tapete Pra ela brincar aqui Como se fosse o cantinho Da atividade Da brincadeira E aí por enquanto eu fiz isso Mudei o olhinho, né? Que eu coloquei desse lado Que era do outro lado E aí eu vou terminar agora Agora eu vou começar a ver se eu pinto a parede Aqui desse lado E vou deixar vocês Vocês olhando E aí 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 Se inscreva no canal. O que você achou? Você gostou? O que você achou, filha, do seu quarto novo? Você viu que tem um olho aí na parede? Que a mãe pintou a parede. Olha, agora ela tem maquiagem. Ó, esse espelhinho aqui, depois a mãe vai colocar um grandão aqui na parede, tá? É só por enquanto que o outro tá quebradinho. Vai lá ver o outro lado do quarto, depois você senta aqui pra você se maquiar. Põe aqui no cantinho. Olha lá o outro lado, que lindo que ficou. Agora tem, ó, o lugarzinho pra você sentar. Aí tem os lápis, os giz, aqui tem seus livrinhos, ó. Pra você ler. Você viu o seu tapete? Você gostou? Olha ali atrás. Fala aqui pra mim, você gostou? Hã? Tem até uns quadrinhos, gente. Olha que lindo. A mãe colou um adesivo aí pra ficar igual. Você achou legal? Agora você consegue desenhar na lousa e pôr as bonequinhas sentadas na cama. Pra as bonequinhas verem. Ela gostou é dessa parte aqui, gente, ó. A mãe vai pôr um espelho aqui, ó. Eu vou pôr um espelho que vai vindo aqui de cima, que vai tampar esse buraco. Daqui até aqui, que vai ser aquele que tava aqui. Só que eu vou cortar. Você gostou das maquiagens? Tá caindo o vestido? Passa devagarzinho. Aqui, ó, o espelho. Dá pra ver? Ixi, acho que não vai parar esse espelho. Ai, como ela vai ficar uma princesa. A mãe deixa queimar. Ai, põe assim que para, ó. Vê se dá pra você ver. Tá lá. É só esse daí, é provisório. Depois a mãe vai arrumar. Fala oi pro pessoal. Oi. Você gostou da maquiagem que a mãe comprou? Uhum. E essa daqui você nem tinha visto, né? Ó, tem esse lado e aqui tem outro, ó. Várias cores. Mas mãe, deixa tudo aqui, mãe. Vai deixar fechadinho? Então tá bom. Achei que você não tinha visto. Aí aqui tem mais duas maquiagens. Ai, meu Deus. É aí mesmo. A hora que você abre, ele aparece. Aí aqui a mãe vai pôr uns pincéis ainda pra você, tá? Aí aqui tem essas coisinhas. Você viu que tem dois batons? Que lindos. Tem. Ai, gente. Vê se eu mereço. Essa cena. Sentadinha no banquinho. Aí depois, conforme ela for crescendo, a gente vai aumentando, né? A altura aqui, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Deixa eu ver. Olha aqui pra mim. Mas você nem passou. Olha lá no espelho. Não tá nem passando. Passa direitinho pra ficar bem bonita. Ai, tem outra coisa que eu queria pôr aí. Ai, gente. A Marie tá aqui, ó. Tá aqui dentro de casa. Que ela tomou banho. E a gente deixou ela ficar um pouquinho aqui. Mas ficou muito gracinha, né? Eu queria colocar outra coisa. A mãe ia pendurar essa asa aí e eu esqueci. Gente, ó. Coloquei aquela borboleta ali. Achei que ficou legal. Tá passando batom essa criança. Olha isso. Passa certinho. Mãe, mãe, mãe. Vai falar que tá cheiro forte. Tá cheiro forte. Eu falo isso pra ela dos adesivos. Mostra pro pessoal, então. Você passando batom. Nossa, mas tá muito linda. Tchau. 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 Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e o papai da Paulinha, né, fizemos com o maior amor e carinho. A gente mudou algumas coisas aqui no quarto, conforme a gente achou que ela ia gostar. E eu acho que ela gostou, tá lá brincando, ó, no cantinho. E é isso. Deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau.